Obrigado. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Se você desiringa, ela pensa que... Não, não. Não, não. Se você quiser. Não. Não. Então foi parair. Bom, nós estamos em aplicação. É qual a desenho? Não, não. Vamos lá. Vi a a desenho vídeo, não, não. Com a desenho, não. Bom, são as filhas do Recup. Quém? Bom, vamos lá. que nós somos a Cahiers Evénementiel Baroque. Então, nós estamos agora em concrétisos nossos projetos evénementiais. Então, nós estamos no melhor. No melhor com um bom profil. Então, nós estamos em concrétisos em prenais vídeos, fotos e tudo isso para apresentar as pessoas que estão no YouTube. Selecionar. Selecionar, eu posso dizer. Selecionar para o nosso castigo. Com o mestre, o mestre, o mestre, o mestre. Aqui, o mestre, é o excelente. Aqui, não se amuse. Ou não é isso, ou não é isso. Se isso, não é isso. Se não é bom, vamos aprender um pouco. E aí, você vai aprender. Ah, sim, é isso. Aqui, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Olha. Mestre. Então, no estúdio. Então, nós estamos em finalizando essas coisas. Então, eu quero continuar o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.